Ai, Cíntia, eu só penso, eu só penso tragédia, eu sou um pouco pessimista, eu sou medrosa, eu já imagino um monte de coisa ruim, porque se acontecer essas coisas ruins, eu já tô preparada. É, eu sou a Cíntia Seabra, eu sou psicóloga especialista em compulsão alimentar e emagrecimento e eu quero conversar com as pessoas que têm pensamentos negativos e que muitas vezes esses pensamentos negativos exatamente acabam contribuindo para que a pessoa queira aliviar o mal-estar que esses pensamentos trazem com comida. Se você se interessa por esse tema, eu vou pedir agora para você deixar sua curtida no final do vídeo que você possa comentar dividindo comigo um pouco da sua história e também compartilhe esse vídeo com tantas pessoas que talvez está com a cabeça aqui, só pensamentos trágicos, fatalistas, negativa, pessimista, tudo muito errado e quando vê, vai comer, porque comer é um jeito de aliviar todo esse sofrimento. Então curte, comenta, compartilha e se não for assinante do canal, clica no sininho que aparece aí, ative ele para que assim você receba notificações de vídeos novos, assim que forem publicados aqui. Mas vamos lá à resposta. Primeira coisa, a gente precisa entender que a gente tem uma dificuldade gigantesca, a nossa cabeça, a nossa mente não consegue diferenciar o que é imaginação de realidade. Pega essa informação que ela é importante. Aquilo que você imagina, você sente como se fosse uma realidade, como se de fato estivesse acontecendo. Portanto, pessoas que já ficam ali imaginando tragédias, um monte de coisa negativa, um monte de coisa ruim, pessoas que são mais pessimistas, acham que não vai dar certo, que já começam ali a alimentar esses pensamentos, elas acabam sentindo como se aquilo estivesse de fato acontecendo. Então imaginar é igual estar acontecendo. Por essa razão que quando nós estamos no cinema, assistindo o filme, você pode estar assistindo um drama, uma situação ali muito cruel no filme, você chora, você se desespera, você se sente mal. Por quê? Você sabe que é um filme, não é? Você sabe que é um filme, não é de verdade. Mas ainda assim você chora. Isso mostra, como exemplo, que a nossa mente não sabe diferenciar o que é um filme, ou seja, é uma imaginação, é uma fantasia, do que é realidade. Agora volta para a sua história de vida. Volta para o jeito que você funciona, ok? Se você for uma pessoa que o pensamento vem e você embarca, você tem grandes chances de estar sofrendo, de estar talvez mergulhada em sentimentos e emoções que são muito desconfortáveis. E você busca refúgio, provavelmente nessa hora, na comida. Porque quando você come, você sente uma coisa boa, vem um alívio, é um jeito de se entorpecer para uma realidade que dói. Só que essa realidade, ela nem existe. Você está lá na cabeça só com seus pensamentos negativos. Então, uma dica que eu dou é preste atenção nos seus pensamentos. Você tem que prestar atenção se você está embarcando em qualquer pensamento. Passa um pensamento, você já entra e vai sem rumo. Não pode ser assim, não. Uma única coisa que a gente consegue na vida controlar são os nossos próprios pensamentos. E é exatamente onde muitas pessoas que têm compulsão alimentar, descontrole com a comida, fome emocional, elas se perdem. Elas querem controlar tudo, controlar a vida, controlar os outros, quer que saia do jeito que elas querem. Só que aí, a própria cabeça, as ideias e os pensamentos, elas embarcam em qualquer pensamento. E isso vira um hábito, gente. Então, tem pessoas que falam assim, Cíntia, eu já penso todas as tragédias, todas as possibilidades que podem acontecer, porque quando ocorrer o fato, se acontecer uma coisa ruim, eu já estou preparada. O que essa pessoa não sabe, é que enquanto ela está imaginando todas as tragédias, as coisas ruins, ela está sofrendo como se, de fato, aquilo estivesse acontecendo. Então, não é interessante esse tipo de raciocínio. Você tem que ter um controle, uma presença na tua cabeça. Começou a pensar a desgraceira? Muda o foco. Bota a cabeça na janela, toma um copo d'água, dá uma volta na casa, pega o telefone, liga para alguém, coloca uma música, faz um exercício de respiração, pensa em outra coisa. Porque isso pode virar um hábito. Aí depois vira um comportamento. Quando você vê, você funciona assim. Nossa, minha cabeça está sempre cheia de coisa ruim, eu sou pensamento negativo, eu sou uma pessoa que eu vejo o copo sempre meio cheio, eu sou mais para baixo, eu sou mais fatalista. É um jeito que a pessoa vai aprendendo a viver na vida. Quando ela vê, ela funciona assim para tudo. E isso costuma não dar muito certo. Agora, uma outra questão que eu preciso dizer é o seguinte, as pessoas que têm pensamentos negativos, muitas vezes elas são controladoras. Se elas são controladoras, elas querem que saiam as coisas do jeito delas. Se não sai do jeito delas que elas querem, que agradem a elas, elas sofrem demais. Isso mostra uma baixa tolerância à frustração. Pessoas que têm baixa tolerância à frustração, são pessoas emocionalmente com uma tendência à imaturidade. Em outras palavras, elas são imaturas emocionais, elas não se sentem preparadas para lidar com as adversidades da vida. E é muito importante que saibamos lidar com aquilo que não sai do nosso agrado. É muito importante que a gente entenda que às vezes não vai agradar mesmo. A vida, ela acontece, minha gente, e é de fato nas dificuldades que a gente cresce, que a gente se fortalece, que a gente cria mais casca, vai ficando mais protegido para os tombos que a gente leva. As pessoas que se tornam resilientes, que têm uma resiliência, resiliência, resiliência é a tua capacidade de você se adaptar diante das dificuldades da vida. Tem gente que não tem resiliência nenhuma, porque fica batendo o pé que tem que ser do jeito que ela quer. Ela não gosta de receber uma crítica, um comentário que não é tão positivo, ela quer elogio, ela quer reconhecimento, ela quer paparico, ela quer ser agradada. E a vida não é assim. Não seja dependente de elogios, de admirações, não seja dependente de reconhecimentos. Da mesma maneira, aprenda a ouvir as críticas. Saiba que às vezes uma crítica pode ser positiva. Saiba que às vezes você pode aprender com o comentário que a pessoa está fazendo, ampliando o seu olhar. E aprenda também, às vezes, não levar tão a sério os comentários negativos. as críticas das pessoas. Tem pessoas que fazem comentários e fazem para o teu bem, está abrindo os teus olhos. Agora tem umas que a gente sabe que está também enchendo as paciências ali. São pessoas que falam demais, que não tem filtro, que fala coisa que magoa, coisas que são desnecessárias. Então, você tem que aprender a não levar tão a sério coisas que te colocam para baixo e também não levar tão a sério a ponto de ficar dependente de elogios e reconhecimentos. É importante que a gente, olha, não estou legal, mas isso vai mudar. O que eu posso fazer para sair dessa? Porque a vida é assim, não é sempre que nós estamos bem. Inclusive, as pessoas que comem para aliviar as emoções negativas, elas precisam, muitas vezes, entender que essas emoções passam. Se ela fizer algo, talvez no dia seguinte está diferente, mudou. E a gente tem dias que a gente não está tão bem assim. Tem dia que as coisas não estão acontecendo a nosso contento. É muito importante nessa hora, para você lidar com os seus pensamentos negativos, que é o que você aumente a segurança em você. Se você tiver mais segurança, se você tiver mais autoconfiança, provavelmente você não vai dar bola, você não vai dar muita corda para esses pensamentos negativos que te atormentam. Para você aumentar a sua autossegurança e ter mais confiança em si, é importante que você se conheça melhor, que você perceba as suas capacidades, as suas características, seus pontos fortes, os seus talentos, as suas forças internas. Isso, gente, acontece de uma forma muito bacana e bastante positiva, além de produtiva, num acompanhamento terapêutico. Então, eu volto a reforçar a necessidade, o quanto terapia favorece que você se perceba melhor, que você melhore a relação consigo, que você se sinta uma pessoa mais segura, preparada e confiante para lidar com as questões da vida que todos nós enfrentamos. E para finalizar, eu sempre gosto de dizer que os nãos que eu ouvi na vida, que as dificuldades que eu tive, as coisas que me aconteceram e que não foram do meu agrado, me fizeram muito mais forte. Se você me vê hoje aqui na posição que eu estou, conhecendo o meu trabalho da forma que você conhece, imagine que eu escutei muitos nãos. Muitas coisas não saíram da forma que eu queria, mas hoje eu agradeço e enxergo que o quanto eu me fiz mais forte, o quanto eu cresci, o quanto eu amadureci e me tornei a pessoa que eu sou, à medida que eu lidei com todas essas dificuldades, obstáculos e adversidades que todos nós temos no nosso caminho de vida. Então, se você começar a olhar para as suas dificuldades, sabendo que essas dificuldades vão te fazer uma pessoa mais forte, entendendo que isso faz parte da trajetória da vida, talvez você vai se sentir mais preparada para lidar com as coisas que estão te acontecendo. Tem dia que as coisas estão difíceis, mas isso passa. Aprenda a pedir ajuda, procure ajuda psicológica se necessário for, para que você aumente a segurança em si, para que você viva de uma forma mais em paz, com mais estabilidade, com mais equilíbrio e mais qualidade. Tá bom? Você gostou desse vídeo? Deixa um comentário para mim. Conta um pouquinho para mim se você é uma pessoa que tem pensamentos negativos, se o que você escutou aqui te fez sentido. Curte, comenta, compartilha, assina o canal se você não for assinante. Quando você tem essas ações, você pega aqui nas minhas mãos e a gente forma uma grande corrente do bem, deixando esse vídeo cada vez mais à mostra aqui no YouTube, porque o robozinho do YouTube vai identificar. Ah, esse é um vídeo bom, a gente já falou um conteúdo legal, que pode ajudar muita gente. E outras pessoas poderão se beneficiar com esse conteúdo, com essa mensagem. Tá bom? Um grande abraço para você e vamos juntos e juntas por um mundo mais leve. Tchau, tchau!